Salve, salve seus torcedores do maior time da terra. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Pra quem não me conhece e está chegando aqui agora, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Live Santos TV que traz notícias do Santos Futebol Clube diariamente, notícias verdadeiras e com credibilidade. Ok, torcedor do Peixão? Torcedor, antes de eu seguir com as primeiras informações do Peixão, sem enrolação, porque eu sei que vocês não gostam também não, já peço a colaboração de todos vocês pra deixar o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora aqui pra primeira do Peixão. E ontem, quando o Sanches foi substituído, torcedor Santista, parece que o Sanches jogou a faixa de capitão no chão, tá? Eu confesso que eu não vi esse lance ontem assistindo o jogo, tá? Mas o treinador Fernando Diniz, ele também explicou isso durante a coletiva no pós-jogo, tá? Abre aspas, palavras do Diniz. Muito mais fofoca que análise de futebol. Nem vi esse lance, ele ficou chateado por sair, mas correu o jogo todo e está tudo certo. Tenho relação especial e ótima com ele. Um dos maiores do futebol brasileiro. Nem tinha visto esse lance. A gente gosta de colocar em pauta para ver se rende. Mas minha relação é muito positiva com ele. Tomara que repercuta bem o que estou falando. Mas se achar que não, pergunte a ele. Falar que eles se dão bem para ver se essa informação rende assim também. Concluiu o Fernando Diniz, tá? Pessoal, assim, eu confesso que eu também não vi esse lance, tá? Assistindo o jogo, na hora que o Sanches foi substituído, eu não vi esse lance, tá? Estou sabendo agora aqui, junto com vocês, tá? Se alguém viu esse lance ontem durante a partida, deixa o seu comentário aí, tá? Continuando nesse assunto, torcedor Santista, tá? O Sanches, ele pediu desculpa a todos os torcedores Santistas, tá? E também ao técnico Fernando Diniz. Ele deu uma entrevista coletiva dizendo, tá? Se desculpando. Hoje eu quero falar de arrependimento. Quem de cabeça quente e frustrado por resultados ruins, não mede suas ações. Quero pedir desculpa a todos os torcedores Santistas por aquele ato imaturo que realizei hoje ao sair de campo. Sou um dos maiores desse time e devo dar exemplo. Aos mais novos, honrar o lugar que foi designado para mim. Amo o Santos e assim como me sinto respeitado por todos. Devo ter este mesmo respeito por este grande clube e sua rica história. Os resultados é o meu desempenho pessoal. Não me deixam felizes. Continuarei trabalhando dia a dia com meus companheiros para que todos juntos possamos reverter essa fase ruim. Escreveu o uruguaio Carlos Sanches. Ok, torcedores do Peixão. Então aí já quebra essa polêmica aí, tá? Então o Sanches, Fernando Diniz, tá? O Sanches, Santos Futebol Clube, todos os torcedores. Tá tudo tranquilinho. Tudo bem, torcedores? Foi coisa ali, coisa quente ali do jogo mesmo, né? Sabemos essa fase ruim aí que o nosso time está passando, tá? E ainda bem que pelo menos isso está tranquilo e resolvido. Agora bora aqui para a última informação, torcedor Santista, tá? Titular do Santos, Gabriel Pirani é sondado por time da Ucrânia. O meia Gabriel Pirani do Santos foi sondado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia nos últimos dias. A reportagem de atribuna.com.br apurou que o jovem despertou interesse do time ucraniano. Pirani é titular absoluto do técnico Fernando Diniz e tem maturado bastante jogo a jogo. Pessoas ligadas ao Shakhtar buscaram mais informações sobre Pirani, fazendo uma sondagem inicial. Segundo apurado pela reportagem, o Santos não recebeu proposta pelo meia. Não é a primeira vez que é especulado por clubes estrangeiros. Inclusive chegou a ser procurado por um time canadense. O camisa 20 do Peixe tem atuado regularmente no meio de campo com Jean Mota, Camacho e Carlos Sanches. Atletas experientes que tem dado mais, abre aspas, casca ao garoto promissor. Gabriel Pirani atuou em 45 partidas pelo Santos e marcou 4 gols. Seu contrato com o clube alvinegro vai até 31 de dezembro de 2025. Torcedores do Peixão, tá? Então fica aí esta informação. Tá o Shakhtar Donetsk. Segundo informações aqui do atribuna.com.br Estaria sondando aí o meia Gabriel Pirani. Então fica esta informação aí. E você, torcedor do Peixão, acha uma boa aí se realmente essa sondagem aí for verdadeira, né? Que não sabemos ainda, até porque o Santos não confirmou isso. Mas se realmente for verdadeira, você acha uma boa o Santos estar aí negociando o meia Gabriel Pirani? Lembrando que o bom não seria vender jogador, né? E sim segurar o máximo possível que o Santos puder, né? Porque o momento, a fase não é boa. Mas essa é a minha opinião. Tudo bem, torcedores do Peixão? Quero saber a opinião de vocês que é muito importante aqui para nós da Laios Santos TV, tá? Agora sim, torcedores, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês. Para vocês deixarem o like, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Ok? Santos, meu amor. Hoje e amanhã e sempre. Independente da sua fase, eu estarei sempre com você. Fui!